Voltou! Easy! Easy, easy! Yampy! Ah, velho! Não vai ter gank mid, só vai ter gank top, cara! Gank mid ali! Tem que pegar um shape AD aqui, velho! Ionizada, ionizada! Pegaram dois AP, topside, jungle e top, tenho que pegar um shape para AD. Calmono é o mesmo, velho! Nunca perdi o Dione! Ixi, se eu tiver uma Soraka de carry ainda? Pelo amor de Deus! Acabou pros caras! Se for pantheon mid, eu vou ficar triste! Existe algum shape que você nunca jogou? O Deer! Na real, o Deer eu já joguei, eu acho! Porra! É... Pantheon jungle, Akali mid, velho! Pantheon jungle, Akali mid! Acho que é isso, chat! Pantheon jungle, Akali mid! Akali dignar, a gente tem que tomar cuidado, hein, mano! Nunca jogo de viego? Joguei ontem, velho! Joguei ontem! Fidei pra caralho! Na real, não fidei muito, não! Só não sabia o que fazer com gente! Tem de Ione? Eu sou main, fi! Sou main! Ó! Passei pra frente e pra trás! Um pra frente e pra trás! Um pra trás e pra trás e pra frente! Acertou! Desgraçado é um gênio! Akali na level 1 é muito estranho, velho! Vai toda a energy embora! Então, Pantheon! Posso tomar aqui level 2! Acho que tá safe! Meu Deus, morri! Que cara bom de Akali! Acho que é nice! O cara é main, velho! Trolei, 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 trolei! Ai! Tô dando negócio de machuca, velho! Desgraçado! Desgraçado é um desgraçado! Tô dando um desgraçado! Tô dando um desgraçado! Tô dando um desgraçado! Esse mesmo! X1 vai rolar! E Ione contra Iaços! Ó o Nuno ter tudo aí! Como vai! Chegou! Akali! Eu tô! Eu tô, né, velho! O que vai? O que vai! Tô dando um desgraçado! Semana, velho! Tuco! Tinha! 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 Tem um arautinho de leves agora Toma Toma Droga Aí não dá Aí já é demais pra mim Ah, esse cara aqui é do time do... É um Coreia que joga na Argentina Não é um bagulho assim? Falarem no chat agora de Coreia Eu acho que é esse cara Do time do Easy Isso, velho Isso daí mesmo Bota fé, bota fé O cara joga bem, mano Puta que pariu Todo mundo aqui, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Que cara bom, velho Maravilhoso de bom Trolei, trolei Não devia ter usado meu E ali Deu ter esperado a Kali jogar Depois eu jogava Aí é foda, família Aí é foda, família O cara vem da E.K. Caralho Caralho Uh Beitamos geral Beitamos geral Tá safe Safe, safe Agora faz o baron Baron Cebolinha Agora faz o baron A gente não tá ainda lançado neles agora Eles não tem range, tá ligado Eles precisam entrar a gente Falta aqui, desgramar Vem comer a wave aqui E é GG, moleque O que eu tô arrumando aqui? Nossa 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 Caralho, velho Deu muito dano nessa Kali aí, mano Esse cara é bufada, velho Cara é danudo Trolou, Tim? Tô ligado, mas acabou o jogo Minha cara não dá esse dano aí não, velho Tim, para de morrer, por favor Toda vez que tu morre Tô fazendo 15 flexão Ai, meu Deus Tem que lançar a Thalia aqui, esse pá Lembrar os velhos tempos aqui Tem muito a pena fazer isso? Ah, meu time se vira ali Tem um Renekton Mano Está de Thalia Tem um Renekton no seu time? Pronto Perfeito Você não precisa de mais nada, velho Já tá perfeito Tem um Renekton Malendo pra jogar bem tranquilo Esse jogo vai ser o seguinte Vou gancar todas as linhas e foda-se Vou ficar gancando, velho Mano, é uma K3 Lux Bot Mas foda-se Vou de Red Que a gente começa a Red O cara tá 2-0, né, velho Law é muito injusto Morre, velho Boa, moleque Óbvio, esse arrombado Morre, velho Morre, velho Me deu a K3 agora Ai, ai, velho Morreu Ai Morre, velho Morre, velho E aí E aí E aí E aí Olha a vidinha dos caras, boa. Double, double. Mano, o nerf ficou louco. Ficou louco. Agora fiquei giga. Estartaram e mataram todo mundo. O jogo aqui vai se estender mais um pouquinho. Ninguém termina o jogo com... Eles não terminam o jogo com esse bar. Ô, papo reto agora. Eu esqueci que era o jungle. Eu nem pensei em roubar. Eu só tava jogando ali. Olha o cara, parece um... Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Acontece, acontece. Quem nunca jogou assim, né, velho? O que é isso, gente? Toma outra hard. Jogo facinho desse, o cara bateria no nerf, mano.